salve galerinha todo mundo tranquilo bom é hoje a gente vai brincar com sensor novo tá é o sensor DHT11 sensor de temperatura e umidade é um sensorzinho a mais na verdade eu tô com bastante sensores diferentes então quero mostrar como funcionam todos eles se eu conseguir né se possível for e vamos lá então vamos começar com o sensor de HT11 o programa tá aqui vocês já estão vendo ele há algum tempo né quando está conversando borracha aí nós temos uma biblioteca para ele eu procurei biblioteca na internet e todas estão dando erro e eu recorri a uma biblioteca que eu tinha aqui né há muito muito tempo atrás quando eu estava na faculdade brincando com essas coisinhas lá então tá é vai ele tá aqui eu vou achar como sempre tudo na disposição para você fazer download aí e você tem que vir aqui na sua pasta de sketchbook né libraries e copiar aqui para dentro tá como eu fiz aqui é a fonte né bom aqui tá biblioteca né então é só dois arquivinhos mesmo só a biblioteca mesmo beleza então eu escrevi esse programinha aqui e nada mais faz que incluir aquele aquela aquele header da biblioteca criei uma variável qualquer tá coloquei a porta a zero então eu escolhi a porta a zero você pode escolher a porta se quiser aqui no void setup eu dei só um serial begin para poder a gente ler né as informações e aqui é só um pedaço de código fazer um check tá para ver se é tudo certo com o sensor beleza no final então eu vou fazer um print um umidade vou usar o método que tem lá esse método aqui é assim que funciona é uma coisa meio assim não vou mostrar pra vocês a biblioteca funciona assim tem que ser assim tá então aqui é só um print ln eu vou fazer o print do que de um float DHT11 ponto umidade que ele vai buscar lá um umidade do sensor depois do temperature tá esse aqui é só para saber quantos quantas casas lá a esse aqui então é o nosso sensor nosso nosso esqueminha aqui né tá bem simples bem fácil deixa eu passar vocês verem tá eu tô usando aqui o nosso arduino nano beleza quem não não conhece ele tem aqui no canal na descrição é o terceiro vídeo se não me engano vamos arrumar a ordem lá e nós temos aqui então que esse fio verde aqui é o a zero tá saindo da porta a zero aqui do arduino esse aqui é o 5 volts e aqui é o ground tá a pinagem é eu vou deixar um esquemático para vocês mas vai ser é o 5 volts a comunicação nada e ground são quatro pinos que ele tem tá eu vou mostrar pra vocês aqui então esse aqui é o sensorzinho são quatro pinos 5 volts dados nada e ground beleza deixa eu abrir aqui de novo acho que aqui mesmo deixa eu deixar aqui mesmo nada mais assim de simples tá então agora o que eu vou fazer eu vou ligar nosso arduino aqui na verdade eu não vou mostrar mais isso porque não tem mais o que mostrar aqui não mostra nada aqui mas tudo seria muito tá então vou ligar aqui nosso arduino no computador correto? quando eu ligo aqui em placa obviamente arduino nano esse meu tá usando o 328p então é aqui também temos o arduino nano com 168 mas não é o que eu tô usando seleciono a porta serial correta compilo o programa funcionou e faço o upload dele quando terminar o upload aqui embaixo posso abrir o serial monitor tá espera um pouquinho vai começar a aparecer então tá aí ó a humildade 62% e a temperatura 24 é mais ou menos isso sim que tá aqui no ambiente que eu tô beleza é pode ser que a humildade no meu outro sensor esteja um pouco maior mas bom vamos saber quem é que tá certo vocês estão vendo ele dar um erro de check sum aí eu vou ser bem sincero não sei porque tá dando um erro então ele meio que dá vocês viram aí deixa eu tirar aqui a imagem automática o primeiro deu ok tá lendo ele continuou lendo e continua certo né e eu não sei ao certo porque que tá dando esse erro de check sum aqui então vou fazer o que só pra gente testar se o erro some eu vou desconectar eu vou conectar de novo e já vou abrir o serial monitor que eu não preciso mais fazer nada né continua dando erro de check sum agora deu ok agora deu erro eu não sei ao certo o que que é esse erro e porque que ele tá aí mas eu posso dizer pra vocês que tá sim é funcionando perfeitamente uma outra coisa pra quem perceber esse a aqui na frente não tá no código é algum problema com relação ao o tabelas que tá então é só um caractere que tá sendo lido que essa bolinha aqui do grau né opa então é só se tirar aquela bolinha que vem do grau ali alguma outra coisa no lugar mas enfim tá funcionando e continua corretos de check sum vocês podem simplesmente é ignorar essa linha da dar uma um primo comentar que as linhas quiserem mas basicamente o pessoal o sensor esse sensor de temperatura é isso tá pra você fazer ele funcionar é isso você pode colocar ele junto com algum atuador aí pra ligar e desligar ar condicionado pra um aquecedor um abre e fechar uma janela né por exemplo eu coloco aí um um relézinho e ele vai ativar o sei lá um aquecedor uma tomada né ou eu coloco um sensor vermelho e ele vai dar o comando do controle remoto lá pro acondicionado beleza a utilidade vamos dizer assim além de só saber a temperatura eu posso colocar um LCD também pra poder ele fazer o display no próprio LCD e eu posso fazer isso tudo junto são ideias legais pra vocês aí bom como o sensor não tem mais o que dizer não tem mais o que fazer é isso é isso aí vou deixar a disposição de vocês download aí na descrição junto com o vídeo da apelite do arduino espero que tenham gostado galera espero que tenham gostado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha